Bom dia, tudo bem meus amores? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal do CNT. E aí, como foi que vocês passaram o final de semana? Passaram bem? Muito bem! Então, assim, vocês já receberam a agenda ontem. Vocês já viram mais ou menos o que a gente vai fazer aqui hoje na nossa live. Então, não percam. Espero que vocês tenham deixado todos os seus materiais bem preparados para que a gente possa fazer nossas atividades. Compreender um assunto novo que a Tia Sueli vai trazer hoje aqui para vocês. Então, não se levanta, não brinca. Tente ficar aí paradinho, só prestando atenção. Para na hora de praticar o que você aprendeu, está tudo ok, tá bom? Então, assim, semana passada, nós passamos uma semana maravilhosa falando de uma pessoa bem bonita, que é quem? Um dos grandes milagres de Jesus, que foi o quê, criança? A multiplicação dos pães e dos peixes. Vou até colocar aqui só uma imagenzinha para vocês. A multiplicação dos pães e dos peixes. Por nós estarmos trabalhando esse projeto tão lindo, hoje nós vamos fazer a culminância. O que é a culminância? Nós vamos fechar esse projeto e ver o que você absorveu, o que você aprendeu desse projeto, tá bom? Como assim, Tia Sueli? Gente, ó, durante a semana, por nós estarmos trabalhando um milagre, um milagre tão bonito de Jesus, que até hoje, ele complementa a nossa vida, ele, há tantos tempos atrás, aconteceu esse milagre. Mas hoje a gente trouxe esse milagre para as nossas vidas, né? Por quê, Tia Sueli? Porque a gente precisa do exemplo de Jesus, do exemplo dos discípulos, do exemplo daquele menininho da história, né? Lá no finalzinho da nossa live de hoje, nós vamos trazer para vocês a contação bem bonita, bem dramatizada e espero que vocês gostem, tá bom? Então, assim, foi colocada nos grupos a nossa atividade de PDF, tá bom? Então, todos os dias vocês iam lendo a oraçãozinha do Pai Nosso e pintando uma gravura, né? Então, a gente fez a oração do Pai Nosso, te explicou para vocês que a oração do Pai Nosso se encontra lá na Bíblia, quem tiver a Bíblia e quiser verificar, quiser ler, né? Salmo, é Mateus, Mateus 6, do 9 ao 13. Essa é a oração que Jesus deixou para nós. Então, o dia de hoje, nós vamos começar esse dia com essa oração tão linda que Jesus deixou para nós, tá bom? Então, fecha aí o teu olhinho, deixa eu colocar só aqui, a meiazinha mais para cá um pouquinho. Fecha aí o teu olhinho e vê se você aprendeu muito, as crianças já sabem essa oração. Eu sei que vocês sabem porque vocês, desde pequenininho, ficam orando com a mãe na escola, então, vocês já sabem dessa oração. Foi assim a oração que Jesus nos deixou. Fecha aí o teu olhinho, vamos lá. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Né? Então, assim, gente, essa é essa oração que o Senhor Jesus deixou para nós. Lembrando que quando você for conversar com Deus, é bom você fechar os olhinhos, que você se concentra mais, né? Então, você fecha os teus olhinhos e fala aí com Ele. Pede a Ele, além da oração do Pai Nosso, que é maravilhosa, você pode pedir ao Senhor, é te agradecer a Ele, né? Aqui na oração do Pai Nosso, Ele já se refere ao Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Algumas crianças, na hora de orar, na hora de rezar, na pressa, dizem, é nossa. Não, é vossa. Vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade. Às vezes eu fico prestando atenção, aí na pressa vocês querem fazer a oração, né? E fazem as carreiras e dizem, é nossa. Não, é a vossa. Que eu estou me referindo a Deus, ao nosso Pai, né? Então, assim, que vocês, crianças, tenham esse relacionamento com Deus. Porque quando nós nos relacionamos com Deus, por mais que as coisas estejam difíceis, mas Ele acalma o nosso coração e mostra que nós vamos vencer, né? Então, crianças, que vocês aprendam que quando começar o dia, é muito bom que você comece o dia logo, você está ajoelhando, ou sentadinho na sua cama mesmo, você for conversar com Ele, tá bom? Então, vamos à nossa aula de hoje, né? Já pedimos aqui a oração, na oração do Pai Nosso, nós já oramos a Ele, já falamos com Deus, né? Que vocês tenham um bom dia, um dia abençoado, que o Senhor possa abençoar as vidinhas de vocês, e que vocês sejam multiplicadores da paz, que vocês sejam multiplicadores do amor, que vocês sejam multiplicadores de coisas boas, né? Que vocês sejam crianças que tenham sempre algo a doar para alguém, doem o seu tempo, o seu pai, a sua mãe, né? De olhar no olho, perguntar se está tudo bem, doem o respeito, criança, o que está faltando hoje em alguns lares, em algumas famílias, é o respeito dos filhos pelos pais, e vice-versa. Então, que vocês doem esse respeito, porque quando eu sou respeito, eu sou respeitada, né? Então, vamos lá, a nossa atividade de hoje. Hoje nós vamos trabalhar, pega aí a nossa agenda de hoje. Tia Suelito fez sua agenda? Fiz. Hoje nós vamos trabalhar o nosso livro de língua portuguesa. Pega aí, quem não pegou? Pega o seu livrinho de língua portuguesa. Pegou? Tia, eu vou trabalhar esse livro de língua portuguesa em qual página? A tia Sueli vai colocar as páginas aqui, certo? Você vai acompanhar com a tia Sueli. Páginas. 109. 110. É o que nós vamos trabalhar em sala. Só que a 111, a gente vai trabalhar até a sexta questão, certo? Essa 111 aqui. E pra casa, vocês vão fazer, quando terminar a live, quando terminar a nossa alazinha aqui online, vocês vão fazer a 111 e a 112 até a 10, certo? Então, a gente vai fazer juntamente com vocês, crianças. A tia Sueli, juntamente com as outras professoras, quer pedir a vocês que, por favor, mandem as atividades. A gente verifica se vocês estão acompanhando. É um feedback, como a tia Sueli. Tia Sueli, o que é feedback? É a troca. A gente faz daqui, quer saber se você está fazendo daí. Porque o que acontece? Às vezes, quando você traz o seu livrozinho para a escola, a gente nota que algumas atividades não foram feitas. Por quê? Porque não houve o feedback. Eu quero parabenizar algumas crianças que os materiais estão lindos, as atividades todas feitas. Então, quem ainda não veio deixar os livros, tragam para as tias corrigir, senão não vai aparecer a nota de vocês. Quando a mamãe foi abrir lá no portal o boletim de vocês, cadê a nota de vocês? Então, não deixe de trazer os materiais que ainda não trouxe. Né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pega aí o seu livro e nós vamos saber qual é o assunto que nós vamos trabalhar na página. Foi o que a tia falou? 109. Sueli tinha deixado aberto aqui, mas pegou para mostrar para vocês e desmarcou. 109. Certo? Gente, na página 109, nós vamos trabalhar com vocês adjetivo. Certo? Nós vamos trabalhar o quê com vocês hoje na página 109. Na página 109, adjetivo. Tia, o que é adjetivo? Adjetivo é o que atribui característica, classifica o substantivo. Tia, mas o que é o substantivo? Nós já trabalhamos, já trabalhamos aqui, não foi? O substantivo, vamos supor, palhaço é um substantivo. Certo? Palhaço é um substantivo. E, tia, o adjetivo é o que vai dar a característica ao palhaço. Certo? O adjetivo é o que vai dar a característica ao palhaço. Como assim, tia Sueli? Ó, eu vou colocar aqui a palavra palhaço, vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem o que é adjetivo. Tá aqui o substantivo, que é o palhaço. Certo? A tia vai colocar aqui, pra gente saber hoje, o que é que nós estamos estudando hoje. Diga aí de casa. Abra a sua boquinha aí, e fale aí o que é que nós estamos estudando. Que é? Adjetivo. Certo? Adjetivo. Que é o que nós vamos trabalhar hoje no adjetivo. Certo? Vamos lá. O que é que nós vamos trabalhar no adjetivo hoje, que é? Vamos trabalhar aqui a palavra palhaço é substantivo. E nós vamos trabalhar um adjetivo para o palhaço, que é um substantivo. Tia Sueli, vamos lá. O palhaço é... Nós vamos dar uma característica para o palhaço, que é o adjetivo. O palhaço é... Alegre. Alegre. Certo? O alegre é uma característica do palhaço. Lembra do livro de vocês, da Bia? Quem lembra do livro da Bia que a gente estudou? Bia, lembra? E como era o título do livro? Era Bia Baixinha. Lembra? Bia Baixinha. Bia Baixinha. Aí vamos lá dizer para a Tia Sueli, quem é o substantivo? Quem é? Bia, certo? Bia. E quem é o adjetivo? Qual é a característica da Bia? A Bia é o quê? Baixinha. Então, baixinha é o adjetivo. Está entendendo? Está vendo a característica do palhaço e da Bia? Deu para vocês compreenderem o que a Tia Sueli está explicando aqui? Quem é que está compreendendo? O que é que a Tia Sueli quer explicar aqui para vocês? Certo? O que é esse adjetivo que nós estamos trabalhando hoje? Então, não saia do seu cantinho para você aprender o que é adjetivo. Então, vamos para o nosso livro. A Tia já deu mais ou menos a explicaçãozinha. Quando a gente chegar no nosso aqui, no nosso livro, nós vamos ter mais explicação. Vamos lá. A água-viva é um animal marinho composto por cerca de 90% de água. Possui um corpo gelatinoso e seus tentáculos são bom, bom, barboleante. Bom, bom, leante. A maioria das águas-vivas é transparente e tem o formato de um si. Vocês estão ouvindo aí esse pequeno texto, né? Da água-viva. Aqui está falando que a água-viva é um animal marinho. Está dizendo que ela possui o corpo gelatinoso e os tentáculos dela são bamboleantes. Bamboleantes. E a maioria das águas-vivas são o quê? É o quê? Transparente. E tem o formato de... de um sino, certo? Está aí no seu livro aí. As palavras destacadas no texto caracterizam o substantivo que antecedem. As palavras destacadas no texto caracterizam o substantivo que antecedem. As palavras que caracterizam o substantivo são chamados de adjetivo, certo? Os adjetivos concordam com o substantivo. Pode ser em gênero, como lembra que a tia Sueli falou do gênero, masculino e feminino. Vamos supor, aqui a tia colocou o palhaço. Palhaço é o quê? Masculino. Bia é o quê? Fé menino. Está entendendo? E número singular ou plural, certo? Aqui no livro de vocês tem um exemplo. o menino educado, a menina educada. Menina é o substantivo, educado é o adjetivo, a menina é o substantivo, educada é o quê? É o adjetivo. Agora, se eu digo assim, quando, aqui no livrozinho de vocês tem um exemplo bem legal, se eu digo o palhaço é alegre, de número fica palhaço e se ficar palhaço, aí vamos do menino educado, para não confundir vocês. Menino educado, ficou o quê? Menino, Menino é educado, certo? Menino é educado. Menino é gênero, masculino, né? E educado. Quando é passado essa palavra que está no singular para o plural, vai influenciar aqui e aqui. Fica o quê? Está aqui o plural em cima, em cima está no singular, embaixo nós vamos colocar no plural. Fica Meninos, educados, certo? Está vendo? Meninos, educados. É uma concordância, né gente? Uma concordância de número e a gente fez a menina, a menina educada, o menino educado, uma concordância de gênero. Está aí o exemplozinho no livro de vocês, tá bom? E também, gente, quando, quando eu vou usar um adjetivo, tia, mas se eu dissesse assim, o sol é amarelo, vamos supor, o sol é amarelo. Amarelo é uma cor, tia Sueli? É adjetivo também, amarelo? É, porque é uma característica do sol. Está entendendo? Estão compreendendo? Porque é uma característica do sol. É? Bom? E aí? Vamos lá. Compreenderam? E aí no livrinho de vocês, nessa parte de baixo, também está dizendo. Cores também pode servir como adjetivo. Aí aqui tem um exemplo. Eu perdi a minha caneta azul. Né? Caneta azul. Caneta é o substantivo. Aí no livro de vocês, qual é o adjetivo? Azul. Certo? Azul. O adjetivo é o que dá a característica ao substantivo. Certo? Está difícil essa atividade? Não está, né? Criança. Tia, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos praticar. Certo? Quando a gente vê um conteúdo, a gente estuda bem um conteúdo, a gente pratica para ver se está tudo bem. Bom? Vamos lá. Pega aí o seu livro. Tia Suelito, não trouxe mais alguns adjetivos? Trouxe? Vamos já treinar um pouquinho. depois que a gente fizer as nossas atividades, da página 109, 110, a 109 foi mais o quê, Tia Sueli? A 109 foi mais a explicação. Agora a gente vai praticar na 110 e na 111. Quando a gente for terminar de praticar essas aí, antes de entrar na atividade de casa, a Tia Sueli vai fazer aqui um pequeno resumo sobre adjetivo. e vocês não deixem de participar, de olhar, de prestar atenção para que esse conteúdo de vocês esteja o 10. É ótimo, viu gente, esse conteúdo? Certo? Então vamos lá. Pega aí o livro de vocês. Certo? Pega o livro de vocês. e abre aí na página 110. 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 Certo? Pronto? Todo mundo está aí na página 110. Agora nós vamos... Deixa eu só apanhar aqui o que caiu, né? Agora nós vamos compreender o que é que essa questão está pedindo. Certo? Vamos ver o que é que essa questão está pedindo. Tia, o que é que essa questão está pedindo? O que é que essa questão está pedindo? Vamos ver o que é essa questãozinha. Abriram? Vamos lá. Deixa a tia, tia, pega aqui a tela dela. Pronto. Agora nós vamos praticar. Primeira questão. Marque, marque as palavras que caracterizam a água viva no texto lido. Menina, essa questão, essa questão, essa questão está muito fácil, né? Vamos lá. Gente, aí nós temos vários adjetivos, vários adjetivos. Vou colocar só. Nós temos cinco adjetivos deste lado e temos três desse lado. Lá no texto falou as características da água viva. Vamos descobrir quais são as características da água viva. Lá no texto está falando que ela é bonita? Não vi não, Tia Sueli. E lá no texto está falando que ela é transparente? Olha lá, está em negrito. Quer em negrito? A palavra é um pouquinho mais escura. Olha aí. Olhou? Encontrou? Está falando que ela é transparente? Tá, Tia Sueli. Tu não leu? E ela é um animal marinho? Está falando que ela é marinho? Está falando que ela é o quê? Um animal marinho. Certo? No texto está falando que ela é feia? Que ela é um animal feio? Tá, crianças? E no texto está falando que ela é triste? Tia Sueli, olha aqui. Não está na página 109. Está falando que ela é alegre? Esse lado aqui, olha. Está falando que ela é alegre? Está falando que ela é veloz? Não estou vendo, Tia Sueli. Então, está falando que ela é o quê? Gelate? Gelate não. Então, eu vou fazer um... Eu vou fazer um... Né? Vou fazer um X. E aí? Faça... Fez o X. Fez o X. Fez o X. Fez o X. Agora, nós vamos para a segunda questão. Descobrir o que é que a segunda questão está pedindo. Certo? O que é que a segunda questão está pedindo para ser feita? O que é? Vamos ler. Vamos ler o que é que a segunda questão está pedindo. A segunda questão está dizendo assim. Circula a palavra que dá qualidade à substantia. Aí, temos algumas frases. Essa daí, né, gente? Foi fácil. A primeira vai apagar, viu? Sei que você já fez. A segunda questão está pedindo. Faz juntamente com a gente. Temos uma frase na segunda questão. Então, a... A, B, A, C, A, D e R. A, D e A, R. Tia, o que é que está... Gente, leia a frase. Enquanto a Tia coloca aqui bem rapidinho, vai lendo aí para a Tia. Lê aí para a Tia. O pão, lê, está... Está o quê? Delicioso. E aí? O que é que a questão está pedindo? Para você circular a palavra que dá qualidade substantiva. E como é que chamamos a palavra que dá qualidade substantiva? Adjetivo. Então, vamos aí circular o adjetivo. Nessa frase. O pão está delicioso. Hum? Muito bem. Você vai fazer o circo num delicioso. O rio é limpo. Ó, o rio... Você já vai gravando a leitura. O rio é limpo. Certo? Muito bem, criança. E aí? Qual é a palavrazinha que está dando qualidade? Aqui, esse substantivo rio. Qual é? Qual a característica do rio? Ele é limpo. Tia, se ele é limpo. Então, você vai circular o limpo. Tenta aí fazer a C e a B sozinha. E a R. Eu vou ler a frase e você vai fazer sozinho. Aí, depois eu não vou colocar a frase em todo. Você vai só fazer a correção. Lê aí a C. Conte a Sueli. A prova. A prova. A prova. A prova. Foi fácil. E aí? A prova foi fácil. Qual é a palavra que está dando qualidade a substantivo? Diz aí pra tia. Circula aí. Será que você já encontrou? Você já encontrou? Encontrou? Então, qual é, Tia Sueli? A prova foi o quê? A C. Fácil. Você vai aí, circula a palavra. Fácil. Parabéns pra quem encontrou. E a D, Tia Sueli? A D está muito fácil. Lê a palavra junto com a Tia Sueli. Tia Sueli. Pronto, crianças, vamos lá. E aí, quem concluiu? A torta está o quê? E a torta está saborosa. Então, quem é o adjetivo, Tia Sueli? Menina, eu acho que vocês já encontraram. Saborosa. Eita, menino, vocês estão... Saborosa. A é, Marcelo é o quê? Marcelo é bonito. E onde está o nosso amigo adjetivo aí? Né? Substantivo é o Marcelo. Certo? E aí, quem é o adjetivo? Tia, bonito. Menina, eu sei que vocês estão, ó, já identificando o adjetivo. É muito fácil o adjetivo. É muito fácil. Se cair na prova, ó, vocês vão tirar dez. Pronto? A segunda foi mal-resa, não foi não, crianças. Quem aí já fez? Pronto? Pronto? Vamos agora à nossa terceira questão. Pronto? A nossa terceira questão. Vamos à nossa terceira questão. Vamos lá? Pronto? Pega aí o seu livrozinho e vamos ler. Vamos saber o que é que ela está pedindo para fazer. Círculos adjetivos e escreva a frase no plural. Aí, vocês vão ter, ó, dois desafios. Primeiro, você vai circular na parte de cima o adjetivo. Usa o adjetivo. E embaixo, vocês vão escrever essas frases todas no plural. Certo? Bom? Vamos lá. A. Vamos para a A. A. Como é a? Lê a frase com a Tizueli. O cavalo. O cavalo preto. Deixa eu ir fazendo aqui, certo? O cavalo preto. O cavalo preto é o que, gente? Manso. O cavalo preto é manso. Tá aí. Agora, eu vou descobrir aqui quem é o adjetivo que está presente nessa frase. Certo? Tia Sueli. Essa frase aí não tem só um adjetivo. Nananina, não. Essa frase aí tem dois adjetivos. Vamos descobrir. Cavalo é o substantivo. Só que aí tem duas características do cavalo. O cavalo é o quê, Tia Sueli? O cavalo preto é manso. Então, já tem duas características dentro aí. A cor dele é preta e ele é manso. Então, quais são adjetivos? Preto e manso. Foi a primeira parte que eu vou fazer da minha atividade. Agora, eu vou fazer a segunda parte. Embaixo, tem aqui para me fazer, ó. Deixa eu já fazer a linha aqui para orientar vocês. Certo? Agora, eu vou colocar no plural. No plural. Certo? Vai ficar como? Os cavalos pretos são, são o quê? Mansos. Certo? Olha o pontinho final. Gente, coloquei... 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 Coloquei a minha frasezinha... Coloquei a minha frase no plural. Olha como ficou. Os cavalos pretos são manso. Certo? Tirei esse E aqui. Ficou? São. Olha a característica da minha frase. Certo? Como é que eu coloco ela no plural? Tá bom? Vamos ler a frase B. A almofada laranja é macia. Como é que eu colocaria... Como é que eu vou identificar aí, tia, o meu adjetivo? Como é que eu vou identificar o meu adjetivo? A almofada é o quê? Laranja. A almofada laranja é macia. Duas características. A almofada é laranja, mas ela também é macia. Então, eu vou circular a palavra laranja na frase. Aí, tem assim, ó. É macia, mas eu só vou circular o adjetivo laranja e o adjetivo macia. Aí, embaixo, eu vou colocar ela no plural. Vai ficar como? As... Vai lendo. As almofadas... Pode falar em voz baixa. As almofadas... Tia, laranja eu coloco no plural? Não. Certo? As almofadas laranjas são macias. Cuidado na hora de fazer... De colocar no plural essas palavras. São macias. Viu? Eu quero levantar a sua secha e quitar os pães que a minha falou. Tem a secha já lá arrumada. Viu? Que tem uma melhor. Que tá lá com os pães já no meio lá. Tinha. Leva a minha bunda pra colar, pra não entrar na lá. A ponta aí. Daí, agar essa bunda, faz o seu pães. Viu? Tá lá. Tá. Tá. Tá com a rima de banquia. Vem lá. Pronto. A almofada laranja é macia. Ficou como? As almofadas laranja são macias. Cuidado na hora de colocar no plural, não colocar o S aqui na corzinha. Porque é uma cor só, laranja. Não precisa colocar no plural, não? Certo? Pela regrazinha, não se coloca no plural. Porque a cor é laranja, laranja. Certo? Agora, C. A C. Vocês estão vendo direitinho, meus amores? O bolo que mamãe fez é gostoso. O bolo que mamãe fez é gostoso. E aí? Aonde é que está o adjetivo? Tia Sueli, bolo que mamãe fez. Gostoso. O adjetivo é o bolo, não é? Qual é a característica desse bolo que a mamãe fez? É o quê? Gostoso. Gostoso. Certo? Gostoso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou circular a palavra gostoso. Certo? Circulei a palavra gostoso. O que eu vou fazer agora? Qual é o outro passo que eu vou fazer? Eu vou colocar no plural. A questão está pedindo para eu colocar no plural. Vamos lá. Vamos lá. Aí vai ficar o quê? Os bolos que a mamãe, que mamãe fez. São gostosos. Gostosos. Coloco o as no final. Certo? Vamos ler agora no plural. Cuidado, gente. Está hora de fazer. Presta atenção. Vamos lá. O bolo que a mamãe fez é gostoso. O adjetivo é o quê? Gostoso. E como foi que ficou no plural? Olha isso. Você fez coletivamente junto com a tia. Os bolos. Olha aí, ó. Se a tia não lê, né? Deia ficar errado. Por isso que é bom você fazer a atividade e fazer a leitura depois e fazer a leitura depois, para ver se não está errado. Os bolos que a mamãe fez são gostosos. Gostosos. Gostosos, né? Ou gostosos. Quem gosta de bolo? Pronto. Essa aqui é a nossa. Que questãozinha é essa, meus amores? A terceira questão. Tia Sueli, sai aí da frente. Que eu vou bater um print. Ainda estou fazendo. Está difícil? Está dando para compreender? Muito bem. Agora, crianças, a nossa quarta questão, eu vou dar só o meu exemplo, porque ela é pessoal. Vou sair aqui da frente, porque ela é pessoal. Então, se ela é pessoal, eu vou fazer a minha, quarta questão, e você vai fazer a sua. Por que ela é pessoal? Você vai anotar já, já. Deixa eu pegar aqui meu livro. Ó, descreva com, descreva-se com cinco adjetivos e faça o mesmo com mais outro três coletas. Primeiro, você vai se descrever. Eu vou fazer a questão como se fosse eu. Eu vou fazer a questãozinha como se fosse eu, certo? Depois, você vai fazer como se fosse você. Tá bom? E aí, depois eu vou fazer, posso apagar. Como assim, Tia Sueli? No quadrozinho, está aqui. O primeiro quadro, aí na quarta questão, você vai colocar característica adjetivo para você. Depois, você vai escolher, certo? Três colegas, três amigos e colocar característica para eles, certo? Você vai colocar característica para eles, tá bom? Que é você. Por isso que a Tia Sueli vai fazer para dar o exemplo para você, certo? Vamos lá. Eu vou colocar minhas características. Aí, eu escolhi três amigas. Aqui, no primeiro, eu vou colocar o nome da Tia Adriana. Não sei se vocês vão concordar comigo. Aqui, vai ser a Tia Adriana, que é a minha colega de trabalho. E o outro vai ser a Tia Luciana, que a Tia Sueli escolheu também. Quando vocês terminarem de escrever ali, a Tia vai botar mais para poder, para ficar melhor. E a outra é a Tia Rosa. A minha outra é a Colega. Olha como combinou, como deu certo. Certo? Primeiro, eu escolhi... Aqui é o mesmo, certo? Né? Certo? A Tia Sueli escolheu... O de cima é o mesmo. Sou eu. Você. Certo? Eu, Sueli. Só que aí, você vai fazer... As suas características. Não é a da Tia Sueli. A Tia Sueli vai fazer só um exemplo. Certo? Não vou fazer igualmente. Eu vou escolher seis qualidades, seis características para mim. Certo? Bom... Eu vou ajeitar aqui porque o espaço está muito pequeno. E eu não queria apagar aqui porque é muito compridinho e pode alguma criança já estar fazendo. Não é verdade? Eu vou aumentar o meu quadradinho para cá. Que eu vou colocar minhas qualidades, minhas características. Cara... O... O adjetivo é só coisas boas? Não. Pode ser defeito também. Certo? Eu posso dizer assim... É... A... A... Aquela menina é muito legal. A característica dela é legal. Aquela menina é chata. chata é... Não é muito legal, né, gente? É... Mas... É um defeito. Mas também pode ser adjetivo, Tia. Porque vocês podem achar que adjetivo é só coisas legais. Né? Mas pode também ser um defeito. Né? A minha calça é maravilhosa. A minha calça é linda. Mas eu posso dizer... Não, a minha calça é feia. Um defeito também. Tá certo? Tá bom? Fica essa dica aí. Vamos lá. Eu vou colocar agora para mim... O que é que a questão está pedindo? Está pedindo sim com adjetivo. Eu vou colocar para mim... Cinco adjetivos. Posso colocar assim. Eu... Eu me acho uma pessoa alegre. Né? Eu me acho alegre. Mas também... Eu me acho uma pessoa o quê? Agitada. Muito agitada. Certo? E outro adjetivo para Tia Sueli. Outro adjetivo para Tia Sueli. O que foi? Deixa eu até escrever aqui para não esquecer. Eu me acho assim... Pensativa. Não, não diria pensativa. Eu diria sim. Eu me acho simpática. Tia, tu é simpática? É, eu me acho simpática. Né? Outra característica. São seis, viu, criança? Seis. Está vendo que são seis tracinhos? Vixe. Só coisas boas de tu. Tia Sueli. Tem alguma coisa... Algum defeito, Tia Sueli? Tenho. Tem algum defeito? Sou muito falante. Falante. Tagarela. Certo? Outro. Outra qualidade para mim. Certo? Eu sou... Complicada? Pode ser um pouco complicada. Complicada. Certo? Estou dando um exemplo, crianças. Outro. Outro adjetivo para a Tia Sueli. Companheira. Tia sabe ser companheira, viu? Companheira. São os adjetivos para mim. Né? Ó, companheira. Agora, eu vou colocar só três para a Tia Adriana. Mas, ela tem muito mais, né? Tia escolheu somente três, só para dar exemplo a vocês. A Tia Sueli acha a Tia Adriana uma mulher corajosa. A Tia Adriana é corajosa. Certo? Corajosa. Outro adjetivo para a Tia Adriana. A Tia Adriana, colega da Tia Sueli, é esforçada. E aí? Quem aí, os alunos da Tia Adriana, tem mais adjetivo para a Tia Adriana? Ela é querida, muito querida por todos. Todos gostam da Tia Adriana. Tia Sueli, ela tem mais adjetivo? Tem, mas eu estou colocando só três devido ao tempo, tá bom? Vamos agora para a Tia Luciana. E aí, os alunos da Tia Luciana. O que você quer dizer para a Tia Luciana? Qual os adjetivos para a Tia Luciana? Gente, esses aqui são os meus. Vocês vão fazer os colegas de vocês, viu? Esses aqui são os meus. Eu acho a Tia Luciana igual a Tia Sueli, agitada. Certo? Ela é muito agitada. A Tia Luciana é muito alegre. Alegre demais. Certo? Tia Luciana é muito alegre. Outro. Ela é muito espontânea. Como assim, Tia Sueli? É sim. Ela é muito espontânea. Com ela não tem rodeio. Ela fala mesmo, mas ela é legal. Se você é espontânea, a pessoa sabe dizer as coisas, mas com educação, né? E ela é assim, Tia Luciana. Beijo, Tia Adriana. Beijo, Tia Luciana. E beijo, Tia Rosa. Né? Agora, a Tia Rosa. Os alunos da Tia Rosa aí. Ela é o quê, Tia Rosa? Calma. Tia Rosa, ela é calma. Um adjetivo para a Tia Rosa. E ela é o quê também, os alunos da Tia Rosa? Ela é simpática. Né? Simpática. Aqui são as minhas colegas. Vocês vão colocar o nome dos colegas de vocês e os adjetivos para os colegas de vocês. E uma coisa que eu acho lindo na Tia Rosa. Ela é bondosa. Está bem aqui, ó. Ela é bondosa. Não que a Tia Adriana e a Tia Luciana não seja. Elas também são muito bondosa. Nós somos... Nós nos ajudamos, tá bom? Então, vou apagar esse lado aqui, para não ficar muito bagunçado. Por que a Tia Sueli não caprichou muito desse lado? Porque eu estou dando só um exemplo. Você vai fazer o seu aí, com os seus colegas. Essas aqui são as minhas colegas. Né? Minhas colegas e amigas. Bom? Quem são? As minhas colegas. A Tia Adriana, a Tia Luciana e a Tia Rosa. E aqui são os meus adjetivos. E aqui são os adjetivos da Tia Adriana, os adjetivos da Tia Luciana e os adjetivos da Tia Rosa. Você vai fazer aí na sua casa, certo? Os seus adjetivos. Então, a gente vai agora para o nosso intervalo. Quando a gente voltar, a gente vai responder a página 111, tá bom? Quando nós votarmos no intervalo, a gente vai para a página 111, tá bom? E aí você já vai pensando nos adjetivos dos seus colegas aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá no banheiro, certo? Vamos tomar água e já já a gente volta para responder a página 111. Vamos lá. 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 Adjetivo. E aí, já escolheu seus colegas, seus colegas, para fazer os adjetivos deles na quarta questão? Já fez? Pronto? Agora vamos lá, para a página 111. Lembrando que na página 111, nós vamos até a sexta questão. É! Porque a sétima e a oitava é para casa, tá bom? Vamos lá. A quinta questão da página 111. A quinta questão, vou colocar aqui para dar essas duas questões aqui, né? Vamos lá. Vamos ler, descobrir o que é que a questão está pedindo. Escreva as frases no masculino, observando a concordância entre o substantivo e o adjetivo. O que é que eu vou fazer? Eu vou escrever as frases no masculino. Preste atenção, acho que vocês vão fazer dois passos. Primeiro você vai escrever a frase de cima, está no feminino. E você vai escrever embaixo no masculino. E depois você vai ver se vai ter concordância entre o substantivo, que é o menino, aí dá a, e o substantivo, que é a menina. Certo? Vamos lá. A, lê aí a A para a tia Sueli. Nós vamos colocando logo a resposta. Certo? Nós vamos lendo aqui. Lê aí em casa para a tia Sueli. A menina, essa é Liz. Eu vou colocar agora no masculino. A menina vai ficar o quê? No? Isso, no masculino. O menino. O menino. Vamos ver se tem concordância. É feliz. Dá para colocar porque feliz. Dá tanto para a menina como para o menino. Está vendo como teve concordância? Observou? Pronto. Eu repito feliz. Vou repetir porque tem concordância. Como assim, tia Sueli? Está dando certo. O menino com a palavra feliz. Agora vamos para o A B. Para B. A mulher é alta. Vou colocar o quê? No masculino. Qual é o masculino de mulher? O homem. O homem. O homem. Agora eu vou mudar o adjetivo. Só para dar concordância. Se eu estou dizendo que a mulher é alta, eu não vou colocar o homem é alta. Eu vou colocar o homem é o quê? Alto. O homem é alto. Certo? É só nisso que eu tenho que observar na hora de colocar a minha frase para o masculino. A C. A princesa é bondosa. Como é que vai ficar no masculino? Qual é o masculino de princesa? Menino, vocês sabem? O príncipe é o quê? O príncipe é bondoso. O príncipe é o masculino. D. A garota é gulosa. Como é que vai ficar no masculino? Qual é o masculino de garota? Se está no feminino, garota, daí vou passar para o masculino. Vai ficar o quê? O garoto. O garoto é o quê? O garoto é guloso. Guloso. E a E. A moça é estudiosa. Como ficará no masculino? Como? Muito bem para quem falou moço. O moço é estudioso. Certo? E aí? Está difícil? Está não, Tia Sueli. É só você parar e observar. Está bom? Certo? Pronto? Vamos agora à sexta e última questão. Ou vocês já estão copiando aí. A gente vai fazer a sexta aí. Quando vocês terminam de copiar. Está bom? Vamos para a sexta questão. Certo? Vamos para a sexta questão. Muito fácil. A sexta questão. Muito fácil mesmo, criança. Use um adjetivo de sua preferência para as imagens abaixo. Aí, gente, tem até um exemplo. Tem um brigadeiro. Quem gosta de brigadeiro? Um brigadeiro. Aí tem assim, ó. Grande. O adjetivo para o brigadeiro que o livro colocou foi grande. Né? E vamos colocar aqui. A gente vai colocar uma sugestão. Mas, se você quiser, você pode fazer a sua. É a minha sugestão. Mas, se você quiser escrever a minha, você escreve. Se não quiser, você escreve para você. Eu vou fazer os desenhos aqui. Que eu não sou muito boa, assim, de desenhar assim, né? Mas, eu vou fazendo aqui. Nós temos aí uma blusa. Certo? Eita, meu Jesus. Uma blusa. Só o modelinho aí. Temos um copo de suco. Né, gente? A gente não é muito boa, não. Só para dar ideias. E nós temos aí... O que é que você acha que é isso aí? Um aniversário. Uma festa de aniversário. Tem balões. Né? Tem balões, tem chapéuzinho com de aniversário. E tem os meninos aqui jogando bola, né? Eu não sei desenhar muito bem os meninos aqui, mas vou fazer só para orientar, fazer a bola. Mas tem os meninos aqui jogando de bola, certo? A gente não vai fazer muito bem detalhado, certo? Agora, eu vou fazer a minha sugestão. Mas, se você quiser, você pega a sua. Tá bom, criança? Se você quiser, você pega a sua. Pega aí. Você se enrola no microfone toda. Vamos lá. Pronto. Pronto. Aí, nós temos uma blusa. Uma blusa, né? Eu vou colocar a minha sugestão. Essa é a minha blusa, sim. Essa é a minha blusa. Quase parecida com essa que eu estou, né? Essa blusa aqui, eu vou colocar a minha sugestão, que ela é confortável. É a minha sugestão. Mas, se você quiser colocar a sua, você vai colocar um adjetivo da sua preferência. Tia, eu quero colocar que essa blusa é bonita. Posso? Pode. Que eu adoro a com laranja. A minha sugestão é que essa blusa é confortável. Igual a tia Sueli, ó. Bem confortável. E esse suco aqui, né? A minha sugestão, porque eu amo suco. E dessa sugestão que a tia Sueli vai colocar, gelada, é uma delícia. É a minha sugestão. É o meu adjetivo da minha preferência. Gelado. E aniversário? Né? A minha sugestão, assim, de adjetivo para aniversário, é animado. Certo? A minha sugestão. Animado. Certo? E do futebol, a minha sugestão, porque crianças adoram, é divertido. 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 Tá vendo? Então, as minhas sugestões foram essas. Tia Sueli, eu vou fazer igual a tua. Se você quiser, pode. Se não quiser, você faz do adjetivo da sua preferência. Porque o livro tá pedindo pra você fazer da sua preferência. Essa que é a preferência da tia Sueli. Certo? Confortável, gelado, animado e divertido. O que é que é confortável aí? Essa blusa. Né? E o que é gelado aqui? O suco. O aniversário é o quê? É animado. E o futebol. É divertido. Essas foram as minhas sugestões. Mas, se você quiser fazer a sua sugestão, você pode. Fica aí a seu critério, tá bom? É o seu, a divertido da sua preferência. Pronto, gente. E quando vocês estão aí terminando de copiar, nós vamos para a explicação da atividade de casa. Bem rápido, porque já já a gente vai trazer a nossa surpresa. Não se esquecendo que vocês têm a 111, né? A 111, se nós fizermos até a sexta, vocês vão fazer em casa a sétima e a oitada, certo? E a 112, vamos lá para a 112. Você vai fazer em casa. Você vai fazer a nona na 112 e a décima, tá bom? Só quatro questãozinhas. Vocês vão praticar sobre o adjetivo que vocês aprenderam na aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Estou no meio, vou mais um pouquinho para cá, para não atrapalhar vocês, quem ainda está copiando. Tem um textozinho na sétima questão para casa. Eu vou fazer a leitura com você, mas você pode fazer em casa, certo? Circulo no texto, a seguir todos os adjetivos. O texto é o pescador. Conheço um corajoso pescador que pesca sem grande anzol, sem rede tramada, nem pequenos caniços. Alguém já viu isso? Pesca doce, gostosos e crocantes biscoitos e canelas velhas. Lindos bonequinhos, um belo chapéu de carnaval e até um bonito cartão postal. É um pescador excelente. Esse meu, valente, conhecido e pesca somente para agradar a gente. Gente, esse texto pescado, a Tia Sueli leu aqui. Você vai ler novamente em casa e você vai circular os adjetivos que nós trabalhamos hoje. Já dá para saber, né, gente? Conheço um corajoso pescador. Pescador é o substantivo. O pescador é o quê? Corajoso, é a característica do pescador. Certo? Então, você vai circular todos eles aí no texto. Ótava, você vai seguir o modelo e complete as frases. Clara tem amor, ela é amorosa. Ah, Maria tem coragem, ela é corajosa. Marta tem medo, ela é medrosa. Calo tem cuidado, ele é cuidadoso. Rodrigo tem educação, ele é educado. Pedro tem atenção, ele é atencioso. Pode ser atento também. Camila tem sorte, ela é sortuda. Né? Aí, nós vamos agora para a nona, da página 112. Coloque lá. A nona e a décima. A nona está pedindo para você, ó. Forma em frase com os adjetivos a seguir. Flexionando ou não. Como assim? Interessante. Flexionando é se você tiver que mudar de lugar. Certo? Dos adjetivos. Ontem. Interessante. O adjetivo aí é interessante. Aí você vai fazer uma frase. Né? Com a palavra interessante. Você pode colocar ele no começo ou no finalzinho. Ou, ontem o professor falou de um assunto muito interessante. A e a pôr, lento. Tartarugas são animais lento. C, cheirosa. As flores são cheirosas. Ou, lá no meu jardim tem flores cheirosas. Você está dando só aqui uns exemplos. D, clara. Eu não gosto de roupa de cor clara. Certo? Você vai fazer frases com os adjetivos. Quando fala que eles podem ser flexionados, é que eles podem estar no meio ou no comecinho, no meio ou no finalzinho da frase. Tá bom? E D. Como as pessoas... A décima. A D, né? Já falei A D. Agora, essa décima questão. Como as pessoas representadas abaixo estão se sentindo? Você vai olhar pra essa menina aí na gravura da questão 10 e vai dizer como é que ela está. Ela está alegre ou triste? E essa outra moça, essa outra gravura aí dessa moça, ela está feliz ou triste? E esse homem aí, aqui na boca, ele está o quê? Com sono não, gente. Sono não, hein? Lembrando que você vai colocar um adjetivo, tá bom? Então, essa foi a nossa atividade dos adjetivos. E a Tia Sueli também trouxe pra vocês, hoje, alguns adjetivos, certo? Pra vocês aqui. Tá bom? Deixa eu apagar aqui, pra gente dar alguns exemplos pra você. E você vai treinando em casa pra fazer com mais facilidade, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, a menina, a menina, certo? Nós já trabalhamos com esse substantivo hoje. A menina é o quê? Deixa eu trouxe dois substantivos aqui, pra apresentar pra vocês, certo? Só pra vocês não ficarem dois adjetivos, pra completar esse substantivo. A menina é o quê? Boa. Lê aí, pode ler em voz alta. A menina é boa. A menina é o quê? Também pode ser o quê? Bonita. A menina é bonita. Vai, Anail. Adjetivo. E aqui? A menina é boa. Certo? Então, boa e bonita são o quê? O adjetivo, porque está dando característica, a menina, que é o substantivo. Tá bom? Outra. Meu lanche, meu lanche, meu lanche, é o quê? Meu lanche, meu lanche, é o quê? Gostoso. Então, gostoso é o quê? O adjetivo. Crianças, essa foi a nossa aula sobre adjetivo. Quem aprendeu aí sobre adjetivo? Tá tudo bem? Tudo bem. A tia vai tirar aqui, certo? Vou tirar, vou apagar aqui. Por quê, tia Sueli, que tu vai apagar? Tem mais coisa pra gente fazer? Não terminou a nossa aula de hoje? Terminou, não. Lembra da surpresa que a tia Sueli disse pra vocês? Né? Então, tia Sueli, hoje, eu até troquei a minha blusa, porque nós estamos fazendo a nossa combinância do nosso projeto a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Aqui os peixinhos, tá aqui os pães. Então, assim, pra você, lembra? Pra você, o que foi esse nosso projeto, né? O que foi que significou pra você? O que você aprendeu com ele? Né? Então, assim, aquele menino doou tudo o que ele tinha. O que é que tudo o que ele tinha naquela cestinha? Cinco pães, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E dois peixinhos, certo? E dois peixinhos, tá bom? Cinco pães e dois peixinhos. Lembra que nós trouxemos uma musiquinha bem bonita pra vocês? Lembra? Então, eu vou colocar ela aqui, enquanto eu vou chamar convidados pra participar da nossa dramatização, certo? Escuta a nossa musiquinha. Você já aprendeu a letra dela? Vou colocar pra vocês. Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar Ninguém sabia o que fazer Nada tinha pra comer Então, apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho Cinco pães e dois peixinhos Foi que o menino entregou Jesus amou, Jesus amou, multiplicou Jesus amou, multiplicou Todo mundo se alimentou Cinco pães e dois peixinhos Foi que o menino entregou Jesus amou, compartilhou Todo mundo se alimentou E ainda sobrou Jesus pegou os pães e os peixinhos Agradeceu ao papai do céu Então, o milagre forneceu Ele compartilhou com toda multidão E a alegria prevaleceu Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar Ninguém sabia o que fazer Nada tinha pra comer Então, apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho Cinco pães e dois peixinhos Foi que o menino entregou Jesus amou, multiplicou Todo mundo se alimentou Cinco pães e dois peixinhos Foi que o menino entregou Se eliminou, compartilhou Todo mundo se alimentou Todo mundo se alimentou Todo mundo se alimentou E ainda sobrou Gente, pronto! Nós terminamos aqui Agora eu vou trazer pra vocês Dois convidados Vem cá, meus amores Eles vão fazer A dramatizaçãozinha Né? Segura aqui o menininho Olha quem veio Nos ajudar na aula de hoje São os conhecidos de vocês Deixa eu te olhar ali no monitor Se vocês estão aparecendo, meus convidados Todos de máscara Bem cuidado Estão vendo os meus convidados? Eu acho que eu vou colocar meus convidados aqui Um aqui em cima Pra ficar bem Sobe aqui, amor Se tu consegue, vai Pronto! Que eu vou olhar lá no monitor Se esse menininho que ajudou Jesus Está aparecendo Está aparecendo Deixa eu pegar aqui a cadeirinha A cadeirinha A cadeirinha pra te colocar o menininho Certo? Só está aparecendo o menininho A gente vai colocar o Jesus Em cima da cadeirinha Pra vocês Verem Jesus bem bonito também Na nossa dramatização de hoje Vai Jesus Fica aqui em cima da cadeirinha Temos dois coleguinhas Temos dois coleguinhas aqui Que vieram nos ajudar Vamos lá pra ele não cair Vamos Pronto! Deixa eu olhar lá no monitor Pra ver como é que está Jesus Aparecendo aí Bem bonito pra você Fala Jesus Chama lá o Juninho Estão aí, crianças? Crianças Já é o Hadas E aí E aí É o Hadas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.